Se eu for olhar a quantidade de sacarose que está presente no mel, eu tenho, para cada 100 gramas de mel, tem menos de 1 grama de sacarose. É claro que se ingerir muito mel, também isso não é bom para a saúde, não é natural, mas mesmo que a pessoa consumisse mais o açúcar do mel, ele ingeria no máximo 1 grama de sacarose, ao contrário do açúcar do açucareiro, que você tem 100% de sacarose. Se você faz uma análise, vou pegar 3 frutas, laranja, banana e uva, a quantidade de sacarose presente nessas frutas, em 100 gramas, você encontra menos de 3 gramas de sacarose. A maior parte do açúcar das frutas, do açúcar do mel, em especial dessas 3 que eu falei, ela é feita de glicose e de frutose, e não necessariamente desse de sacarídeo.